Música É isso aí minha gente, 11 horas e 7 minutos nós já estamos aqui ao vivo dos estúdios da TV Tempo. Silvinho da Silva! Marcelas vai com sua blusa hoje reproduzindo aquele azulejo preto com aquele rejunte branco. É uma estampa muito bonita combinada com o azul na sexta-feira para levar energia a você que está aí do outro lado. Só pode ser numa parede gente, senão o ambiente fica muito carregado. Então tu só usa na parte de cima da roupa e na parte de baixo tu coloca uma cor sólida. Look doido! Que nem está mais na moda esse negócio da cor sólida. Cor sólida? Bom dia Massinha! Dobre ultra Amaral pra ti tá? Dobre ultra! Dobrou o que? Dobrou o Danilo que veio me ensinar como é que se falava. Bom dia em russo! Diz que é isso, é? Como é que pronuncia o negócio? Dobre ultra! Me pergunta boa tarde! Claro porque tem que ser prezadro! É prezadro! É com sotaque! Coisa mais russa que eu vi até hoje. É um negócio sim! Coisa mais russa que eu vi até hoje foi um temporal que eu peguei no Rio Negro. O caboclohava assim pra mim tá russo! Tá russo! Moro! Corre pra beirada! Corre pra beirada! Ele no meio do Rio, a coisa fechando, corre pra beirada e corre pra beirada, né? Um braço pedindo a regra já, né? Pede nada esse braço lá, pede a regra. Bom dia pra você que tá aí do outro lado, são 11 horas e nove minutos, sexta-feira hoje vai ser recheada. Hoje a gente tem muita coisa no programa, muita informação trazendo pra você. Eu gosto que você bate o dedo assim. Bate com a outra mão que eu quero ver. Bate com a outra mão, mãe. O que que aconteceu com essa mão, Marcela? O que que aconteceu, Amaral? Eu tava fazendo comida pro Robson. Mostra aqui, mostra aqui, Diego, rapidinho. Tá feia, Amaral! Tá muito feia, Amaral! Essa mão, minha gente! Faz um detalhe da mão da Marcela. Tá feia, minha gente, essa mão. O que que aconteceu, Marcela? Você tava fazendo artesanato de Natal? Não, eu tava fazendo uma comida, pô, isso aqui é pomada, minha gente, pra queimadura. Eu tava tentando fazer uma comida diferente pro Robson. Eu fui fazer um guisado de carne, que ele gosta muito de guisado. É mentira! Eu fui fazer artesanato, que eu tô com mania agora de fazer artesanato. Eu aparei a cola saindo da pistola, a cola quente. Agora, diretor do Nascimento, veja só o cúmulo da sofrência. A cola quente vai caindo em direção ao chão. E eu fui aparar. Aí, a Marcela Asmar, não imaginando o chão sujo. Fale o chão sujo, rapidinho. Chão sujo, chão sujo. Chão sujo. Chão sujo. Chão sujo. Porque o Teixeira fica no meu ouvido dizendo, olha, tá sujando a casa. Tinha ali pra limpar o chão, que é, que aí num instante se ajeita. Até quando que foi cair a terceira fileira de cola quente no chão, eu fui aparar pra não sujar. Eita, beleza, essa nossa Marcela Asmar, são 11 horas e 10 minutos. Tá tudo bem, mas não, hein, gente. Sexta-feira, bacana. Marcela Asmar, essa energia a gente transmite também pra todo mundo que tá assistindo a gente na região metropolitana de Manaus. Careiro Castancarito da Vazia, Manaquiri, Manacapuru, Altazes. Pessoal aqui de Iranduba, pertinho da gente, não pode deixar, é claro, de receber aquele beijo gostoso da equipe do programa, da comunidade. A gente tá começando no programa de hoje. Beijinho, 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 Diego da Marcela Asmar pra todo mundo. Segura, Marcinha, mais um pouquinho, deixa ele fazer o foco, Diego. Esquece, esquece que o Diego tá ruim de foco. Meu Deus, ele tá vendo lá o negócio? Manaus, deixa eu mandar aqui, por favor. Deu dor de cabeça, foi. Perdi o oxigênio todo, como é que eu vou pensar hoje nesse programa? Vamos lá, minha gente, deixa eu mandar. Meu Deus, deixa eu mandar, não pode ser gostado, arroba pro creme não passar. Eu quero mandar, mano, o que tá acontecendo aqui? Eu quero mandar um beijo, quero mandar um beijo pro Gustavo Lima. Que não é o cantor. Não! Esse é o sobrinho da Luana? Vai ser melhor que o cantor, é o sobrinho da Luana, que tu fez 10 anos ontem, eu mandei o beijo pra ele, foi muito rápido, ele não gostou. Gustavo! Irmão, se tu não gostou agora, ele me assodou a pele, ele disse, eu vou lá quebrar ela, aí eu não tô deixando. A sexta-feira do programa da comunidade tá recheada, como disse a Márcia Lasmá, acostumada a fazer aquele misto quente, ela entende tudo de recheio. E não é brincadeira, não é por menos, hoje tem atração musical. Você que tá em casa, que se liga com a gente em Parintins, Tefé e Toari, você que está na capital amazonense, são 11 horas e 12 minutos. Vamos começar o programa de hoje com o oferecimento de uma música muito especial para o diretor Ivan Nascimento e todos aqueles que curtem... Qual que é o nome da música? Recaídas! Para todos que curtem uma recaída, Márcio Cigano agitando agora dessa toca! Essa é sofrida e pode ter pedido, meu. Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver. Eu não ando em você, mas ainda choro e quando alguém comenta, não quero saber. Me preocupo, e apesar dos pesares, eu sempre quero te ver bem. E ainda vou além, tenho uma relação, sei que não vai ser fácil amar outro alguém. E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu. As vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu vivo e morro por ti. Tem semanas que as vezes sofro bem nas recaídas. As vezes, eu queria ter o poder de poder te apagar a memória. E nessa fraqueza, ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora. Se eu pudesse te apagar da minha mente, te apagaria agora. Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora. Que é sempre a mesma história. Essa é a famosa sofrência, menino. Olha, Deus o livre. Diz que foi uma homenagem ao nosso diretor que estava na sofrência, né? Ô, Danilão, vamos de sofrência. Bora. Baixinho Aqui sentado nessa mesa Só o copo de cerveja é minha companhia E essa casa tá tão cheia e parece vazia Sem você comigo E hoje tá fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu? De todos os nossos planos Antes em que eu não vou Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida vazia Até você rolar De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento